Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alisson de Jesus. Nunca viste ondas assim? Ora viva ouvintes, cá estamos nós hoje quinta-feira 5 de março mais uma missão do Ondas Nutricionais hoje dedicada à alimentação nas crianças. Portanto vamos falar da relação que existe entre o comportamento alimentar nas crianças e os adultos sabemos que é uma relação forte que há entre a criança e o adulto que alimenta sendo que esta relação diminui quando é mal gerida através de comportamentos incorretos como a chantagem, a recompensa, a obrigação entre outros e que então pode incentivar o aparecimento de problemas alimentares na criança. Portanto fica ligado nesta emissão. Para já, suei de Michael Bublé. Música 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 O que é isso? 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 Eu sei o que, o que é isso? É o quanto eu desejo em Engenharia Rádio. Obrigado! Bom dia! A Engenharia Rádio. A tua rádio. Nuno Marcos, se estiveres ligado aqui a um dos nutricionais, já sabes que és sempre bem-vindo aqui às nossas catacumbas de Engenharia Rádio. Agora vamos falar um pouco sobre os problemas alimentares. Como agir perante os problemas alimentares? A introdução de um alimento pode levar a criança a recusar ou a mostrar a resistência. O lema é não insista, mas também não desista. Portanto, volta a tentar uns dias depois, apresentando o mesmo alimento, mas de forma diferente. Em pequenas quantidades ou acompanhado de outro alimento que a criança já goste muito. De preferência no início da refeição, que é enquanto ela tem fome. A obrigação de comer sob o pretexto que está a crescer e a utilização de bolos, chocolates, batatas fritas ou outros alimentos que são, do ponto de vista nutricional, desequilibrados, como forma de recompensa e ou chantagem, como já falei um bocadito no início desta emissão, pode levar a criança a comer para além do necessário e contribuir para a perda do controle do apetite e da saciedade. E o Sr. Sebastião também ouve a Engenharia Rádio. Eu ouço a Engenharia Rádio no meu iPhone e também no tablet. É um espetáculo, eu gosto muito de ouvir os engenheiros juntos, muito bonitos. Engenharia Rádio, a rádio do Oai Olarilolela. Cá temos o nosso grande fã, o Sr. Sebastião, um ouvinte assíduo, como podem ver, da Engenharia Rádio e também do Andros Nutricionais. Bem, de uma forma geral, a criança tem uma preferência inata por alimentos doces, os bolos, chocolates, as bolachas com recheio, mas também pelos salgadinhos, como é o caso as batatas fritas e também outros aperitivos. Ao ter em casa estes alimentos, está, portanto, a facilitar o consumo desorganizado e abusivo destes produtos que são, do ponto de vista nutricional, desequilibrados. Assim sendo, refrigerantes com adoçantes são contraindicados a crianças com menos de 5 anos e as colas produzem efeitos excitantes, uma vez que contêm cafeína, que pelo também estão contraindicadas. Não se esqueça que a sede se mata com água natural ou sob a forma de infusões sem cafeína. Erva doce, tília, camomila, limonete, entre outros. Muitas vezes, ouve-se muitas pessoas dizerem que, ah, é sumo natural, portanto, não faz mal, não tem calorias, o que, de facto, não é verdade. Se nós formos à torneira, quando nós abrimos, o que sai é água e não sumo. Portanto, vamos dar preferência pela água e, então, se quisermos, principalmente agora no inverno, damos preferência, então, às infusões, como já disse, sem cafeína. Para um bom equilíbrio nutricional na criança, então, é necessário comer horas certas ou petiscar, que resulta sempre em refeições que são ricas em açúcar e gordura e que diminuem, então, o apetite nas refeições principais. Portanto, vamos seguir os conselhos dos nossos avós, que já diziam que de pequenino é que se torce o pepino. É importante incrementar as práticas de hábitos de vida saudáveis nas nossas crianças para prevenir as doenças como a asma, diabetes, o cancro, doenças cardiovasculares e também a grande epidemia do nosso século, que é a obesidade. Os pais sensibilizados estarão mais motivados para criar novas oportunidades e respeitar a individualidade da criança, de acordo com o seu apetite. É importante ter atenção que as crianças imitam os adultos, por isso, pais, tentem colocar em prática os hábitos alimentares saudáveis para que os vossos filhos cheguem ao bom exemplo. Isto aplica-se não só aos pais, mas também aos irmãos mais velhos ou outros educadores, os avós. Ensinemos, então, dizer sim à atividade física e à alimentação saudável e dizer um grande não ao sedentarismo e aos desequilíbrios alimentares. E já está dada a dica. Ficamos, então, assim, com esta emissão de hoje, quinta-feira, dia 5 de março, dedicada à alimentação nas crianças. Agora, para terminar este programa, vamos ficar com a voz de Manuel Magalhães, Porto Sentido. Quem bem atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê à ouvida ponte És cascata-sanjonina Erigida sobre um monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas Da ribeira até à foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e sós E esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre perdacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te Nessa altivez De milhar preferido Nada Estás cansado dos exames? Tens trabalhos que nunca mais acabam? Esqueceste daquele integral em análise matemática? Ou então não tens dinheiro para ir ao Feupe Café? Nós temos a solução para ti Vai a engenhariaradio.pt E descobre tudo As melhores músicas Os melhores programas de animação As notícias mais fresquinhas Vê também os passatempos no nosso Facebook E vai aos melhores concertos à pala da tua rádio E vai aos melhores